Terceira da palha, somando aí, 262 pontos Que vem a lana É isso aí, o braço da rana ali, ó É isso aí E quero chamar aqui, um patrocinador Eu também sou o terceiro lado, patrocinador da nossa festa O nosso amigo, vamos aí, do Salão Forte Novo Pra fazer entrega do cheque bordo pra nossa amiga eleva É isso aí Vamos lá, vamos lá, pode pegar seu cheque Pra gastar em mulher, hein, valeu Vamos lá, de mim, eu já agradeço aí A terminação também de todos aqueles que contribuíram Para essa festa Esse empresário, passando ele Eu chego pra nossa amiga dana Parabéns pelo terceiro lado do próximo Do disco 60 e do universo E deixa eu chamar aí também o patrocinador da nossa festa O nosso amigo Arinha segundo é presente A Arima está presente por ele Nosso amigo Marquinhos, secretário de obras Está presente Essa é a última linha do que? Então é isso aí Marquinhos está presente também, a Arinha não A Arinha não Alô, Marinha Alô, Marinha Se a presença está sendo solicitada aqui Alô, Marinha É isso aí Beleza Eu quero chamar a Aral A pasta dela Ela Que é como deu dos 161 pontos a segunda diretada Adriano Sobre o Sobre o Vez Adriano essa sua amig greatly para fazer entrega para a segunda diretada Adriano Ferreira No du turno zuge Lisboa Sobre o Sobre dia e E agora, a disputa apertadíssima, diferença de dois pontos. Antes eu queria chamar aqui a nossa secretária de educação, o Virene. Eu estou investindo nesse trabalho e me apoiando também. Atenção, o Virene, que apareça em palco. E agora, DJ, eu quero que me mande aquela música que vai fazer a joelha. Eu quero chamar aqui a mil concessão, três mil e doce, Fernanda. Virene com a sua galinha. A mil concessão, Deus me abençoe, Fernanda. E vai levar aí também o link. A mil concessão, Deus me abençoe. A mil concessão, Deus me abençoe. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL